Tá linda, mulher! Obrigada, Sirva. A gente tem, né? Agora o frio é legal, né? Porque a gente pode usar uma roupinha mais quentinha, né? Colocar uma roupa que aqui em Goiânia realmente não daria pra gente usar em outros dias. E aí, você falando, 6 graus, né? Uma temperatura recorde aqui pra Goiânia, que foi registrada na periferia aqui da cidade, nos bairros mais distantes do centro. Agora aqui no Bueno, cerca de 8 graus. Mesmo assim, é frio demais. E a gente quer saber agora como é que vai ser essa madrugada. Será que vai ser mais frio ainda? Por isso que o André Amorim tá aqui, pra poder explicar pra gente. Muito boa noite, André. E aí, conte-nos, como é que fica essa madrugada? Boa noite, Revana. Boa noite, Silvie. Realmente, fez alegria de muita gente e tristeza pra alguns, né? Realmente, pras pessoas moradoras de rua, né? De situação mais delicada, realmente é bem complicado. Mas sim, pra essa madrugada teremos aí mais frio, né? Vai ser um repeteco de frio aí, porque nós tivemos 6 graus na parte mais afastada da cidade. Mas pra amanhã nós estaremos aí temperaturas oscilando entre 7 e 8 graus. 8 e 9 graus, perdão, aqui em Goiânia. Aí a gente viu no interior do estado, né? Já tá aí, tem uma imagem aí que circulou pela rede social, menos 1 grau, né? Você tava me dizendo que não é bem assim. Lá ficou, a temperatura ficou baixa mesmo, mas não foi tanto. É, lá ficou 1,2 graus, oficialmente falando, né? O que acontece, aqueles relógios, é bom até explicar pras pessoas. Aquele relógio que a gente vê na praça, e também mineiros, a sensação térmica foi bem difícil, foi muito frio. E isso fica até no final de semana, pelo menos? Realmente fica até o final de semana, temperaturas bem baixas. Essa massa de ar polar, ela avançou sobre o Brasil. Pegando aí, você vai ter noção, esse frio chegou até o sul da Bahia, só pra nós termos aí o avanço dessa massa de ar polar. Então ele vai garantir essas temperaturas frias, e final de semana ainda permanece aí menos frio, e vai voltando ao normal gradativamente. Mas tem a possibilidade do frio retornar ali por volta do dia 9? Tem aí uma outra massa chegando, é isso? Tem sim, olha lá, naquele mapinha a gente pode ver que passou a gorrinha. Tenta colocar outro mapinha pra anteriorar esse pra gente, por favor. Esse aí, André? Não, aquele outro, aquela outra imagem. O anterior a ele, pro André explicar. Sim, ali bem embaixo, ali antes de chegar no Rio Grande do Sul, tem uma massa, aquele colorido. Então aquela é a próxima frente fria que vai estar subindo e avançando sobre o Brasil. Então ela, lógico que ela tem uma velocidade, essa vai perdendo intensidade, e a próxima já temos aí mais um frio embalado aí já nas próximas semanas. Pois é, Silvia, aí eu tava falando aqui com o André, que eu não me lembrava do quando que teve um frio desse. Ele disse que ano passado também teve 17 de quanto, André, que você falou? O 17 de maio, que você disse que teve uma temperatura bem fria. Sim, sim, nós tivemos ano passado umas quatro inserções, né, de avanço de abasta de ar polar aqui em Goiás. Meu amigo, se o Goiânio já come pamonha e feijoada no calor, imagina agora, né? E eu vou falar um negócio pra você, você gosta de bicho, né? Ah, sim. Gente, até os bichos, os animais nossos aqui do Goiânio é diferente, né? Cachorro que vive de boa, até no Alasca lá, os cachorro da gente que vai ficar de barra coberta, gente. É uma coisa silista esse negócio. Prazer, viu? Que bom que você trouxe até a informação de frio pra gente. É sempre bom, pra acalmar. Silvia, e aí só pra gente finalizar, né, vale a gente pedir ajuda pras pessoas que não têm agadalho, né? Pínima, sim. Então, quem puder doar, quem tiver, de repente, roupas que não use mais, ou cobertores, coloca no carro. Quando vier alguém que estiver precisando, entregue pra aquela pessoa, né? Para os animais também de abrigos que precisam muito. Então, assim, toda forma que as pessoas puderem colaborar, porque a gente que tá em casa, realmente, a gente já acha, assim, um frio extremo, imagino, pra quem passa a madrugada na rua.